Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Por se tratar ainda de uma sessão híbrida, com a presença de deputados aqui no plenário e deputados trabalhando de forma remota, eu peço a autorização dos meus pares para que eu abra mão da leitura da ata da sessão anterior para entrarmos direto na pauta. Eu tenho aqui dois processos que foram pedidos para a inclusão de pauta e eu solicito a autorização dos deputados e deputadas. Trata-se do projeto 5189 de autoria do deputado Hélio de Souza e do deputado Amaury Ribeiro e do 5218 do deputado Lissau Oliveira. Deputados que forem favoráveis à inclusão permaneçam como estão, os contratos manifestem aprovada a inclusão. Tem a palavra o deputado Amaury. Presidente, eu queria pedir vistas do processo do projeto 5189 e já devolvo com voto separado. Ok, então é o primeiro processo, o 5189, deputado Hélio de Souza e deputado Amaury, que altera a lei 11.651 de 26 de dezembro de 1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás. Relator, deputado Humberto Teófilo, parecer favorável. Colocado em discussão, o Amaury já pediu vistas e já devolveu a matéria. Ela entra em pauta em minutos. Processo 5218, de autoria, deputado Lissauer Vieira. Altera a resolução número 1379, de 16 de maio de 2012, que normatiza a criação de frente parlamentar. Relator, deputado Hélio de Cambão, parecer favorável à matéria. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Deputados concordarem com o parecer favorável, permaneça como estão. Os contratos manifestem aprovado. Senhores, Mais uma vez, vai para a pauta o projeto 5189, de autoria, deputado Hélio de Souza, deputado Amaury Ribeiro. Esse projeto foi colocado em discussão, pediu vistas, deputado Amaury Ribeiro, devolveu. E eu coloco em discussão o voto em separado do deputado Amaury Ribeiro. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Deputados concordarem com o voto separado apresentado pelo deputado Amaury, permaneça como estão. Os contratos manifestem aprovado. Processo 4092, deputado Vinícius Siqueira, acrescenta o inciso 10 ao artigo 10 da lei 17477, 25 de novembro de 2011 e da outras providências. Relator, deputado Wilde Cambão, parecer favorável, está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Deputados concordarem com o parecer favorável, permaneça como estão. Os contratos manifestem aprovado. Processo 5567, deputado Wagner Camargo Neto, dispõe sobre obrigatoriedade dos fabricantes de produtos para animais domésticos, a inserir nas embalagens como denunciar casos de maus tratos. Relator, deputado Wilde Cambão, parecer favorável, está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Deputados concordarem com o parecer favorável, permaneça como estão. Os contratos manifestem aprovado. Processo 3581, deputado Bruno Peixoto, inclui no calendário cívico-cultural do Estado de Goiás a festa do Peão de Santa Rosa. Relator, deputado Wilde Cambão, parecer favorável, está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Deputados concordarem com o parecer favorável, permaneça como estão. Os contratos manifestem aprovado. 4357, deputado Vinícius Serqueira, reconhece a visão monocular como deficiência visual no âmbito do Estado de Goiás. Relator, deputado Wilde Cambão, parecer favorável, está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Deputados concordarem com o parecer favorável, permaneça como estão. Os contratos manifestem aprovado. 4497, deputado Bruno Peixoto, classifica de interesse público e serviço essencial na área de saúde, o comércio de ótica, e autoriza o Poder Executivo a permitir abertura e funcionamento desse comércio no âmbito do Estado de Goiás, durante o Estado de calamidade pública, em decorrência do coronavírus. Relator, deputado Wilde Cambão, parecer favorável, está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Deputados concordarem com o parecer favorável, permaneça como estão. Os contratos manifestem aprovado. Registrar mais uma vez a presença ilustre do decano dessa casa, deputado Hélio de Souza, tomando um cafezinho expresso. 4482, deputado Bruno Peixoto, altera a Lei 17983, de 25 de janeiro de 2013, que institui a campanha estadual de prevenção à síndrome alcoólica fetal. Relator, deputado doutor Antônio, parecer favorável, está em discussão. É encerrada, em votação, é encerrada. Deputados concordarem com o parecer favorável, permaneça como estão. Os contratos que se manifestem aprovado. 4663, deputado Coronel Adailton, dispõe sobre cláusula de exigência de instalação de sinalização turística nos contratos que menciona e dá outras providências. Relator, deputado doutor Antônio, parecer favorável, está em discussão, encerrada, em votação, é encerrada. Deputados concordarem com o parecer favorável, permaneça como estão. Os contratos que se manifestem aprovado. Processo 4098, deputado Chico Cageli, institui a política de desenvolvimento social integrado no estado de Goiás, da outras providências. Relator, deputado doutor Antônio, parecer favorável, está em discussão, é encerrada, em votação, é encerrada. Deputados concordarem com o parecer favorável, permaneça como estão. Os contratos que se manifestem aprovado. 5079, deputado Hamilton Filho, declara de utilidade pública a entidade que especifica Centro Espírita Culto do Evangelho, concede no município de Itacoaral. Relator, deputado Charles Bento, parecer pela diligência, está em discussão, é encerrada, é em votação, é encerrada. Deputados concordarem com a diligência, permaneça como estão. Os contratos que se manifestem aprovado, a diligência. 46.54, deputado delegado Eduardo Prado, dispõe sobre o reconhecimento das óticas como atividade essencial à saúde no âmbito do estado de Goiás. Relator, delegado Adriana Costa, parecer ao apensamento, ao 44.97, está em discussão, é encerrada, é em votação, é encerrada. Deputados concordarem com o apensamento, permaneça como estão. Os contratos que se manifestem aprovado. 40.87, deputado Alida Borges, dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecedor de produtos e serviços a manter em seu banco de dados a nota fiscal e o termo de garantia do produto ou serviço fornecido pelo prazo de garantia contratual dada ao consumidor. Relator, deputada delegada Adriana Costa, parecer favorável, está em discussão, é encerrada, em votação, é encerrada. Deputados concordarem com o parecer favorável, permaneça como estão. Os contratos que se manifestem aprovado. 41.05, deputado Paulo Trabalho, disciplina penalidades pela simulação na aplicação de vacina imunizante contra a Covid-19. Relator, delegada Adriana Costa, parecer pelo apensamento, ao 35.91, está em discussão, é encerrada, em votação, é encerrada. Deputados concordarem com o apensamento, permaneça como estão. Os contratos que se manifestem aprovado. 46.53, deputado Antônio Gomidi, determina que as instituições públicas e privadas de ensino no âmbito do Estado de Goiás forneçam um diploma em braile para alunos com deficiência visual. Relator, delegada Adriana Costa, parecer pelo apensamento, ao processo 53.82, barra 19, está em discussão, é encerrada, é encerrada. Deputados concordarem com o apensamento, permaneça como estão. Os contratos que se manifestem aprovado, apensamento. 45.28, deputado Jefferson Rodrigues, institui o pacto estadual de enfrentamento da violência contra a mulher no Estado de Goiás. Relator, delegada Adriana Costa, parecer favorável à matéria, está em discussão, é encerrada, é encerrada. É encerrada, é encerrada. Deputados concordarem com o parecer favorável, permaneça como estão. Os contratos que se manifestem aprovados. 44.90, delegado Humberto Teófilo, expõe sobre a criação de um auxílio financeiro aos vigilantes penitenciários temporários da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária para aquisição de arma de fogo. Relator, delegada Adriana Costa, parecer pela diligência, está em discussão. Vistas ao deputado Amaury Ribeiro, do processo 44.90. 29.19, deputado Paulo Trabalho, fica autorizada a implementação do projeto Alimentação Solidária no Estado de Goiás. Relator, deputado Henrique Arantes. Depois, foi redistribuída a delegada Adriana Costa, parecer favorável, está em discussão. É encerrada. É em votação. Encerrado, deputados concordarem com o parecer favorável, permaneça como estão. Os contratos que se manifestem aprovados. 39.67, deputado Jefferson Rodrigues, declara de utilidade pública, entidade que especifica a comunidade terapêutica Luz do Mundo, com sede do município de Águas Lindas. Relator, deputado Álvaro Guimarães, parecer pela diligência, aprovada a diligência, o parecer conclusivo, é favorável à matéria, está em discussão. É encerrada, é em votação. É encerrada, deputados concordarem com a aprovação, permaneça como estão. Os contratos que se manifestem aprovados. 20.24, deputado Henrique Arantes, proíbe visitas íntimas nos estabelecimentos penitenciários no Estado de Goiás. Relator, deputado Vinícius Sequeira, parecer favorável, está em discussão. É encerrada, é em votação. É encerrada, deputados concordarem com o parecer favorável, permaneça como estão. Os contratos que se manifestem aprovados. 4488, deputada Mauri Ribeiro, revoga os incisos 11, 111 e 5 e 5 do artigo 15 da lei, número 15704 de 20 de junho de 2006, que institui o plano e carreira de praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Relator, deputado Hamilton Filho, parecer favorável, vista o Humberto Teófilo, voto separado, delegado Humberto, é pelo apensamento ao processo 3053. Está em discussão. Encerrada, é em votação. Encerrada, deputados concordarem com o apensamento, permaneça como estão. Os contratos que se manifestem aprovados. 56.82, deputado Hamilton Filho, institui procedimentos a serem observados nas escolas e universidades públicas e privadas no âmbito do Estado de Goiás, para que haja o retorno das aulas presenciais. Fim da quarentena, a vida em virtude da infecção causada pelo novo coronavírus. Relator, deputado Vinícius Sequeira, parecer pela diligência, vista o delegado Humberto Teófilo, sem manifestação. Então, a diligência que está em discussão. Encerrada, é em votação. Encerrada, deputados concordarem com a diligência, permaneça como estão. Os contratos que se manifestem aprovada a diligência. 50.63, deputado Virmontes Cruvinel, determina a obrigação das empresas de segurança a darem formação antirracista a seus agentes de segurança e demais colaboradores, de modo a evitar atos de agressão aos cidadãos e clientes no âmbito do Estado de Goiás. Relator, deputado Vinícius Sequeira, parecer favorável, vista o delegado Humberto Teófilo, sem manifestação. O voto separado, delegado Humberto, é pela rejeição da matéria, está em discussão. Para discutir, senhor presidente? Para discutir a matéria, deputado Vinícius. Senhor presidente, as matérias do deputado Virmontes, ele está aqui sem manifestação ou está com manifestação do deputado delegado? Ele manifestou, ele apresentou um voto separado pela rejeição. Senhor presidente, eu quero discordar aqui do nobre deputado que apresentou a matéria, e eu fui o relator da mesma, e acredito eu que o deputado Virmontes, ele fez uma matéria que interessante, que há necessidade sim, já que o segurança, ele faz um curso de formação, qual é o problema de você acrescentar, e aí eu até mudei a matéria nesse sentido, que estava falando apenas nas questões antirraciais, e eu coloquei lá qualquer... Eu queria até pedir para, se tiver possibilidade do projeto vir até mim, o projeto 5063, de autoria do deputado Virmontes Cruvinel, e acredito que essa matéria, ela pode sim ser de extrema importância para o estado de Goiás, pois já existe o curso de formação de seguranças, não vejo necessidade, não vejo objeção nenhuma que no curso possa adentrar ali uma matéria a mais de questões de preconceitos, seja eles raciais, seja eles de cunho de gênero, não vejo problema nenhum em a gente acatar que essa matéria possa sim estar ali no âmbito da formação de seguranças, vigias, já que eles fazem parte dessa matéria. Então, eu fiz um substitutivo no meu relatório, ampliando o rol de formação desses propensos, vigias, seguranças, armado ou não, para que eles possam sim, no seu curso de formação, ter aí não só as questões raciais, mas de gênero, inclusive de entendimento, né, para que tragédias como a ocorrida naquele hipermercado possam deixar de ocorrer. Então, talvez, lá naquele hipermercado, aquele segurança que asfixiou um pai de família, tivesse sua formação lá, as questões de você não olhar as pessoas pela sua cor, pelo seu credo, pelas suas questões de escolha do seu gênero sexual, seu gênero, se esse homoafetivo ou outro ou não. Então, talvez, um dia, um dia, do cidadão ali no seu curso de formação, participasse disso, a gente evitasse, sim, tragédia como elas. Aquela ficou famosa, aquela ficou famosa, mas várias outras aconteceram, que talvez ali, já no seu curso de formação, desses trabalhadores de segurança, que são exímios, que fazem um trabalho relevante, seja ele nos hipermercados, seja ele nos shoppings, seja ele nos carros fortes, seja ele nos bancos, eu não vejo objeção nenhuma em que ele possa ter, sim, na sua grade curricular, esse curso aqui, proposto, ora, pelo deputado Virmontes Cruvinão. Então, eu já quero aqui manifestar que eu votarei contra a manifestação do deputado Humberto Teófes, e votarei a favor do meu relatório, que a gente possa ter isso, sim, no seu curso de formação. Continua em discussão. É encerrada. Os deputados concordarem com o voto separado apresentado pelo delegado Humberto Teófes, o que é pela rejeição da matéria, permaneça como estão, os contrários que se manifestem. Voto contrário do deputado Vinícius Serqueira. Somente o voto contrário do deputado Vinícius, então, aprovado pela rejeição. Processo 5565, o delegado Adriana Cosse altera a lei 20197, 6 de julho de 2018, que dispõe sobre o plano de cargos e remuneração do cargo de técnico em gestão pública que integra o grupo ocupacional técnico governamental e da outras providências. Relator, deputado Humberto Teófes, o parecer contrário à matéria está em discussão. Vistas. Vistas ao deputado Vinícius Serqueira do processo 5565. Processo 4512, deputado Jefferson Rodrigues, dispõe sobre o menor índice de atualização monetária nas situações que especifica. Relator, deputado Humberto Teófes, o parecer contrário está em discussão. É encerrado. É em votação. É encerrado. Deputados concordarem que o parecer contrário permaneça como estão. Os contrários manifestam. É aprovado o parecer contrário. 5690, deputado Hamilton Filho, isenta do imposto sob operações relativas à circulação de mercadorias e sob prestações de serviços de transporte interestadual intermunicipal e de comunicação. ICMS, os medicamentos de uso contínuo. Estabelece outras providências. Relator, deputado Tales Barreto, o parecer contrário. Está em discussão. Vista. Vista ao deputado Vinícius. Processos 39 e 38, deputado Caio Salim. Concede isenção de ICMS incidente no serviço de energia elétrica, água e esgoto destinadas a instituições sem fins lucrativos que desenvolvem projetos na área social e da saúde. Relator, deputado Aleda Bosch. Parecido favorável. Vista a Humberto Teófilo. Vista ao deputado Bruno Peixoto. Voto separado, deputado Bruno, pela dirigência. Aprovado o voto separado pela dirigência. O parecer conclusivo da matéria é contrário. Está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a rejeição da matéria permaneçam como estão. Os contrários manifestem aprovada a rejeição. 56, 95, deputado Henrique Arantes. Torna obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 para a efetivação da matrícula em toda a rede de ensino fundamental, médio e superior das instituições públicas e privadas. Relator, deputado doutor Antônio. Parecido contrário. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Em encerrado. Deputados concordarem com o parecer contrário permaneçam como estão. Os contrários manifestem aprovado o parecer contrário. 44, 99, deputado Claudio Meirelles. Inclui no protocolo de tratamento hospitalar contra a Covid-19 a proxalutamida no âmbito do Estado de Goiás. Relator, deputado doutor Antônio. Parecido contrário. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Deputados concordarem com o parecer contrário permaneçam como estão. Os contrários manifestem aprovado o parecer contrário. 36, 87, deputado Paulo Trabalho. Dispõe sobre a isenção de CMS e imposto sobre circulação de mercadorias e serviços do produto que especifica. Relator, deputado Álvaro Guimarães. Parecido pela diligência. Parecido conclusivo do deputado Álvaro. É contrário. Vista Humberto Teófilo. Sem manifestação. Então, parecer contrário é que está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Deputados concordarem com o parecer contrário permaneçam como estão. Os contrários manifestem aprovado. 5, 68, 3, deputado Hamilton Filho. Institui a política de transporte sobre trilhos no estado de Goiás. Relator, deputado Will de Cambão. Parecer contrário. Está em discussão. Vista. Vistas ao deputado Vinícius. 41, 01, deputado Charles Bento. Torna obrigatória a cobertura dos testes de Covid-19 pelos planos de saúde que optem, que operam no âmbito do estado. Relator, deputado Will de Cambão. Parecer contrário. Está em discussão. Vista. Vistas ao deputado Vinícius. Processo 38, 34, deputado Bruno Peixoto. Altera a lei 18078, 16 de julho, 2 e 13, que dispõe sobre o plano de carreira do Magistério Público Superior Estadual e Remuneração do Serviço Efetivo da Universidade Estadual de Goiás. Relator, deputado Will de Cambão. Parecer contrário. Está em discussão. Vistas. Deputado Hamilton. Ao processo, vista no 38, 34. 56, 81, deputado Paulo Trabalho. Disciplina o uso de veículos aéreos não tripulados por órgãos de segurança pública no estado de Goiás. Deputado Will de Cambão relatou contrária à matéria. Está em discussão. Vistas. Vistas a Humberto Teófilo. 56, 80, deputado Paulo Trabalho. Vistas também a quem? Deputado Vinícius pediu vistas do 56, 81. Processo 56, 80, deputado Paulo Trabalho. Institui o ensino domiciliar no estado de Goiás a outras providências. Relator, deputado Will de Cambão. Parecer contrário. Está em discussão. Vistas. Vistas a Humberto Teófilo. Processo 40, 86, deputado Will de Cambão. Dispõe sobre a criação do Disque Maria da Penha no âmbito do estado de Goiás. Relator, delegada Adriana Costa. Parecer contrário. Está em discussão. É encerrada. Em votação. Encerrado. Deputados concordarem. Parecer contrário. Permaneça como estão. Os contratos de manifesto têm aprovado. 34, 08, deputado Cairo Salim. Fica assegurado ao servidor público e estadual da administração direta, indireta e fundacional. Com deficiência, a redução de 50% de sua carga horária de trabalho, respeitando o mínimo de 20 horas semanais. Relator, deputado Virmontes. Parecer favorável. Vista Humberto Teófilo, Tales Barreta, Milton Filho e Vinícius. Voto separado, deputado Vinícius, favorável. Vista o deputado Bruno. Voto separado, deputado Bruno, é pela diligência. Aprovada a diligência. Voto separado, conclusivo. É contrário à matéria. Está em discussão. Encerrado. É em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a rejeição, permaneçam como estão. Os contrários manifestam em aprovada a rejeição. 51, 35, deputado Paulo Trabalho. Altera a lei 11.651, de 26 de dezembro de 91, que institui o Código Tributário no Estado de Goiás. Relator, deputado Álvaro Guimarães. Parecer pela diligência. Aprovada a diligência. Parecer, conclusivo. Deputado Álvaro, é contrário à matéria. Está em discussão. É encerrado. É em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a rejeição, permaneçam como estão. Os contrários manifestam em aprovada a rejeição. 4105, deputado Paulo Trabalho. Altera a lei 11.651, de 26 de dezembro de 91, que institui o Código Tributário no Estado de Goiás. Relator, deputado Hamilton. Parecer favorável. Visto ao deputado Álvaro. Voto separado, deputado Álvaro, é pela diligência. Aprovado o voto separado pela diligência. E o parecer, conclusivo, é contrário à matéria. Está em discussão. Encerrado. É em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a rejeição, permaneçam como estão. Os contrários manifestam em aprovada. 5689, deputado Charles Bento. Dispõe sobre a celeridade da forma de pagamento da fiança concedida por juiz estadual ou autoridade policial no nome do Estado. Relator, deputado Hamilton. Parecer favorável. Vista Humberto Teófilo. Voto separado do Humberto. É contrário à matéria. Está em discussão. É encerrado. É em votação. Encerrado. Deputados concordarem com o parecer contrário, permaneçam como estão. Os contrários manifestam em aprovado. 29 e 12. Deputado Júlio Pina. Veda o uso de recursos públicos em publicidade ou propaganda governamental e institucional, fora das hipóteses constitucionais e das outras providências. Relator, deputado Virmontes. Parecer contrário. Está em discussão. Vista, presidente. Vista, o deputado Humberto Teófilo. O processo 4107, deputado Carlos Cabral, a pedido do autor, foi retirado de pauta. Deputados e delegada Adriana Corse, nossa querida deputada, não havendo mais matéria a ser deliberada, eu agradeço a presença e a participação de todos e declaro encerrada a presente sessão. Tenhamos todos uma boa tarde. Legenda Adriana Zanotto